MÚSICA MÚSICA Alô, porque você não me atendeu Quem sabe? Vai! Quem sabe? Vai! Quem sabe, cara? Vai! O bebê gostou mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundo tão grande Minha princesa mudou minha cabeça Bota fé no que eu vou dizer! Vai, vai, vai! O bebê gostou mais de você do que de mim, do que de mim O bebê gostou mais de você do que de mim, do que de mim Vou Alô, por que você não me assistiu? Por favor, angustado Você me pede quase morrer do coração Alô, por que você não me assistiu? Olha aí, cantei a cara da passagem Bota na sala pra gente, mas nada da saudade Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Tô com vontade de lindar Pra ver se você... Assim vai, vai Quem sabe que é assim, vai Não fala não pra mim, bebê Que não é pra onde ir, bebê Nessa porção que eu vou, não dá Essa porção que eu vou, não dá Não fala não pra mim, bebê Que não é pra onde ir, bebê Nessa porção que eu vou, não dá Essa porção que eu vou, não dá Meu parceiro é oi É oi de mim